abençoados foi passando no canal hoje para mais uma receita do dia aí no canal gente o vídeo que eu fiz né sabão maravilhoso tudo na bacia usando o álcool 46 por cento vinagre de álcool né podendo ser o vinagre de álcool de limão tudo na bacia sabão relâmpago a gente vai ralar ele hoje faz um sabão em pó maravilhoso branquinho olha que lindo dessa forma olha que tanto de sabão que a vânia tem que aqui olha gente que fartura né toda receita que vocês fizerem podem tá ralando batendo depois e pôr nas pétis olha isso aqui se quer pete gente de um litro e meio essas pétis de um litro e meio cabe uma receita inteirinha com um litro de óleo essa aqui é totalmente com um litro se quer foi receita teste mas eu vou ralar aqui enche uma pete 10 olha isso aqui e isso colocando né bórax bicarbonato ou barrilha aqui para potencializar podendo colocar até 300 gramas aí limpa mais ainda mas aí fica a critério tá bom mas peço a vocês que estão entrando no canalzinho das donas de casa pela primeira vez que ainda não se inscreveram nesse canal se inscrevam vamos ajudar esse canalzinho a crescer mais no momento em que se inscreveu ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos pois o canal tem vídeos novos diários que são publicados todos os dias 4 horas da tarde os anúncios também é muito importante assistirem para o crescimento do canal na descrição gente desse vídeo vou tá deixando um link explicativo de como tornar membro e abaixo do link explicativo o link do seja membro se tornando membro a entradinha do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros tá bom então gente realmente nessa forma aqui a gente vai ter fartura muito grande né para tá lavando nossas roupas e guardando você fez de repente faz pra tá passando o tempo e tal você pode colocar nas pete estampou gente fica aqui por anos ó e pode estar doando também para família né dividindo é uma grande economia a gente tá tirando essas pete que tá indo pro lixo né não podem tá guardando sim lavou esterilizou coloquem com funilzinho eu vou ralar olha aqui só vou mostrar pra vocês o tanto que o bichinho tá seco falar só um pouquinho para o esposo que rala restam e esse gente não gosto de deixar seguidor meu deriva no canal tem um sabão branco com três ingredientes que foi feito com a soda descansada né agora não contente com aquilo porque não é todo mundo tem uma soda de boa qualidade para tá deixando descansada eu vim nesse formato e conseguiu o mesmo sabão usando o álcool 46 por cento junto com vinagre só que deu ponto assim ó se a gente não correr não consegue pôr na forma então nessa forma e a soda que também entrou em temperatura pela anti quente gente no momento que a gente tiver vocês vão vão ver o vídeo rolando a língua vocês vão entender no momento que colocou a água dissolveu a soda já entrem com óleo em seguida em seguida coloquem o álcool batizado com vinagre dá o ponto em segundos só que é óleo novo para conseguir uma receita dessa com óleo novo ser impossível a vânia conseguiu né mesmo formato da soda descansada tanto pode ser óleo novo como de fritura mas se for fazer sabões para roupa a gente dê preferência para óleo novo aí para louças né para estar lavando o quintal tudo tudo aí a gente usa óleo de fritura que que pode ser usado né olha eu quero limbar para estar lavando louças usem óleo de fritura né para roupas como a gente vai ralar compensa comprar um litro de óleo novo e fazer um sabão vai espumar até a 13ª geração porque um litro nesse formato colocando 200 gramas tanto da barrilha do bórex ou do picabonato você vai ter sabão por muito tempo limpando tudo aquele do mercado baratinho não ia conseguir gente a meu cachorro batizado meu vídeo vou ralar tudo agora vou colocar no sol e volto com vocês tá bom e abençoados olha que nosso sabãozinho já tá secando e aqui do lado as cascas de laranja vânia sempre né todas as frutas que a gente consome aqui eu deixo as cascas secarem olha isso assim que o sabãozinho secar totalmente eu volto batendo ele com vocês tá bom voltando aqui com o nosso sabão olha isso aqui gente secou muito rápido né e sabão vai dar acesso a muita gente como eu falei né porque tudo na bacia é fácil e rápido eu vou bater agora no copinho do liquidificador mano mas eu não tenho pode estar passando numa peneira tá bom vou bater e já volto com vocês gente olha que terminei de bater olha isso aqui tá tipo farinha meu deus e rendendo muito né o que a gente faz vocês sabem que eu guardo nessas pets né sequíssimas olha isso aqui que dura por anos né gente guardadinho que não tem perigo de molhar de nada né ó ó farinha que tá e feito tudo na mão né gente na bacinha rápido rápido eu vou tá deixando o link de como fazer esse sabão aqui na descrição para vocês vocês não vão acreditar tá igual farinha sequinho sem falar na potência dele né vai encher o restante aqui gente já volto só um minutinho Oi abençoado olha que terminei de colocar tão rendendo aqui gente olha uma garrafa pet de 2 litros olha que bonito branquinho esse que eu vou tá deixando o link também é como perfumar né esses sabões em pó com uma essência de casca de frutas olha que que bonito tão rendendo aqui gente essa garrafa pet aqui é de um litro e meio a outra aqui que eu já tô usando e tem tempo que eu tenho muitas garrafas aí de repente a família chega no domingo gente aí cada um leva uma garrafa porque um sabão desse aqui espuma 10 vezes mais socorro só um minuto gente socorro deu uma tremidinha aqui mas é como eu tava falando né levam tudo tirei um pouquinho aqui para gente fazer o teste da espanta desculpem aí gente que a câmera deu uma tremida gente eu tô precisando olha esse aqui só da gente colocar água aqui ó meu Deus é espuma demais se a gente colocar demais não dá conta de tirar na máquina o tanto transborda ó só um trisquinho aqui vou deixar ela não abaixa não abaixa não abaixa eu vou tá deixando os outros links dessas receitas aqui para vocês também tá bom abençoado espero que vocês tenham gostado muito like no vídeo é importante para receita cresceu no canal siga o canal nas redes sociais no Facebook Vana Ventura Leanda no Instagram Vana Dicas Caseiras e lá embaixo tá o contato comercial do canal tá bom mas fiquem com Deus até a próxima receita abençoados e aí e aí e aí